Oi pessoal, tudo bem? Estou trazendo mais um novo conteúdo para vocês e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar para vocês até sobre um comentário do rapaz que me fez qual a altura que eu gosto de puxar o fitilho então essa pergunta me trouxe a fazer esse vídeo aqui para vocês e é muito interessante esse vídeo pessoal se você quiser fica comigo até o final para você entender o que eu vou falar sobre isso então eu quero compartilhar para todos vocês espero que vocês gostem do conteúdo e também quem é novo está chegando pela primeira vez no canal meu nome é Juvan estou todo dia compartilhando meu dia a dia sobre tomate, roça das abrobas do pimentão e muito mais pessoal o que aparecer de novidade aqui estou compartilhando para todos vocês então se você também quiser estar me acompanhando só se inscrever aí embaixo nesse nome em vermelho clicou ali e já está inscrito no canal e ativar o sininho da notificação que é para você não perder nenhum conteúdo que eu estou passando minhas práticas para vocês também vai vir no vídeo da manhã que é o vídeo de quarta-feira vou trazer e mostrar para vocês sobre essa fita aí aqui vai chegar a cola para mim pessoal sempre eu falo isso aí batendo na tela que é sobre a cola que vai chegar e aí vou compartilhar para todos vocês então se você estiver inscrito no canal e tiver assinado o sininho aí você não vai perder também não e também no final do vídeo vou deixar meu abraço aí do pessoal que me pediu valeu então sem enrolação vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês passo a passo como fazer aí uma amarração correta aí no seu tomate então vamos para o vídeo bem pessoal já estou aqui mostrando já virei a câmera aqui aqui para vocês verem esse tomate aqui ele já está com nove dias que foi puxado o fitilho vou marcar aqui para onde está aqui vou mostrar bem detalhado para vocês pessoal aqui está vendo aqui o fitilho onde está aqui está vendo 20 centímetros a ponteira em cima de novo bateu mais 20 então eu vou puxar com 20 então vai ficar de sobra para cima ainda 20 centímetros tem galho aí que pode até ficar menos de 20 fica 15 18 é o ideal a planta não vai sofrer vai entrar ventilação nela ela vai ficar mais espaçosa tem como não vai impedir o crescimento da planta e também vai ter um bom pegamento aí porque você vai deixar entrar a ventilação igualmente aqui agora mesmo está ventando está vendo aqui o vento entra aqui para dentro tranquilo então fica a dica para vocês aí para vocês verem como é que está está vendo pessoal então faça isso aí aqui mesmo ele está todo sem puxar fitilho como é que está aqui pessoal ele está todo aberto então é que se você quando vir fechando entendeu se você vir puxando fitilho ele muito pequeno ele prende fica bem preso mesmo e aí as pencas tem abortamento também isso aí também fica a dica para vocês espero que vocês gostou do conteúdo aí como é que está está vendo todo aberto ele está todo virado está vendo todo virado aqui aqui que está bom na hora de puxar o fitilho que aqui eu vou puxar com 20 com 20 e ainda vai sobrar sobra que é para não trancar porque aqui para vocês ver como é que está de tomate aqui dentro está vendo está vendo pessoal então fica a dica para vocês aí espero que vocês gostem se vocês não entenderam direito aí só me pedir eu faço de novo um novo vídeo aqui pessoal como já está a ponteira desse tomate aí está vendo que eu vou mostrar bem detalhado a ponteira desse tomate o carrego desse tomate como é que está muita gente tem problema com esse tomate de abortamento muitas vezes acontece pode ser isso também viu que a minha aqui graças a Deus não está abortando está vendo então fica a dica para vocês e é isso aí né rapaziada espero que vocês gostou do conteúdo e também entendeu do conteúdo se alguém ficou na dúvida sobre aqui como eu falei se ficou na dúvida deixe embaixo seu comentário que eu estou pronto para responder a cada um de vocês e vou deixando hoje também meu abraço de hoje vai para ao pedido de Iraide Amorim ela me pediu para me deixar um abraço para Raoan e Juan da Barra da Corda Maranhão e também meu abraço vai para Lucas Chaves que está somando com a gente sempre está aí eles deixando seus comentários ele mora em Ibaipina Ceará e também meu abraço vai para Marciano Santos também sempre está aí junto com a gente somando com a gente também vai para Jair Francisco também e José Bonifácio Martins e todos vocês aí né pessoal que está aí gostando do meu dia a dia e se ficou alguém aí também que me pediu para me deixasse um alô um salve e eu não falei deixe embaixo seu comentário que no vídeo da manhã que amanhã é quarta-feira eu estarei mandando um abraço para vocês e também compartilhando a gente como é que puxa essas fitas valeu um abraço para vocês e vou deixar agora vai aparecer o card se você clicou já vai diretamente na página do canal você que não viu outros vídeos que você vai ver muito vídeo valeu um abraço e até o próximo vídeo valeu tchau